Muitas pessoas depois que conheciam o Padre Pio mudavam de vida muitas produzir a totalidade né mas não podiam permanecer em São Giovanni Rotondo quer dizer ficar debaixo dos olhos do Padre Pio né ficar ser assistido pelo Padre Pio poder confessar-se com o Padre Pio não tinha gente vi a gente do mundo inteiro não era só da Itália mas era do mundo inteiro quando ele estava famoso já no final da vida da metade para o final da vida minha gente no mundo inteiro não e as pessoas precisavam voltar às suas casas e frequentemente ficavam longe da região de São Giovanni Rotondo e mesmo fora da Itália várias testas tornavam-se filhos espirituais de São Pio de Petrochina e tornavam-se filhos quer dizer tinha uma tal contato com ele se transformavam de uma tal forma e ele sentia que a pessoa estava em condições de ser um filho espiritual e ele adotava com o filho espiritual filho espiritual escolhido por ele não era pessoa chegar lá falar eu quero ser filho espiritual não é escolhido por ele eu acho que algo disso ele faz com todo mundo que está nosso grupo filhos protegidos do Padre Pio né o Padre Pio foi buscar você é o outro 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 de tal forma que a gente acaba sendo procurado pelo Padre Pio pisgado pelo Padre Pio e que só eles nos conseguem nos considere filhos filhos espirituais de verdade e várias dessas pessoas tornavam-se filhos espirituais correspondiam-se com ele por carta o telegrama e atenção e através do anjo da guarda isso era comum portanto nem se discutir o assunto é um dos meios é como hoje em dia você chega e fala senhora você pode me mandar um e-mail uma carta WhatsApp não telegrama um Instagram sei lá o que não e a pessoa hoje fala com essa naturalidade a mesma naturalidade e dizia hora comunique-se comigo pelo seu anjo da guarda é fantástico para elas Padre Pio tratava traçava um plano de vida espiritual atenção agora atenção adotem esse plano de vida espiritual eu vou adotar porque impressionante nesses planos de vida encontrou-se elementos comuns que ficaram conhecidos como a regra dos cinco pontos do Padre Pio isso aí ficou comum e os elementos comuns do plano de vida espiritual do Padre Pio eram seguintes então vamos começar eu vou mudar os cinco nome dos cinco depois vamos tratar de cada um em concreto com as palavras do Padre Pio agora nós vamos explicar cada um deles como é que o Padre Pio explicava esses cinco pontos vamos começar confissão semanal primeiro. Sobre a confissão o Santo Padre Pio dizia e a confissão é o banho da alma pessoal bom 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 degustando cada frase que é uma maravilha atrás da outra a confissão é o banho da e tens que ir a ela ao menos uma vez por semana e eu sei que é difícil eu sei que é difícil encontrar Padre eu sei que é difícil confessar são poucos padres que fazem com o Padre Castro que dá na Santa Generosa que atende confissão o dia inteiro sábado domingo e quando a gente vai lá a gente fica impressionado de ver quanta gente quer se confessar é uma maravilha maravilha é mas o Padre Pio naqueles tempos eram mais fáceis ele recomenda uma uma vez por semana eu não quero que as almas se manter se mantenham afastadas da confissão mais do que uma semana é porque olha olha só argumento que ele dá agora de uma simplicidade de uma profundidade incrível porque porque inclusive uma casa limpa e desocupada junto a poeira e necessita a vida ser limpa novamente simples assim simples assim a segunda dica segundo conselho comunhão diária comunhão diária acerca da comunhão diária era seu conselho então aspas frequenta comunhão cotidiana desprezando sempre as dúvidas que não são razoáveis que as escopos bobos etc ou vou não vou a já fui ontem hoje eu preciso a avó amanhã será e confia-te na obediência cega e não temas de obrar mal e a mesa eucarística deve conduzir-te ao porto da salvação e é a arma divina que te leva a cantar Vitória que lindo e vão parando aí para o vídeo ficar insuportavelmente logo ouço novamente ouço e mandem os amigos quanta gente católica fervorosa lucraria e receber esses cinco conselhos do Padre Pio quanta gente e ainda sobre a comunhão diária ele dizia é muito certo que não somos dignos do privilégio de nos aproximarmos aos do Santíssimo Sacramento todos nós somos indignos mas é ele quem nos convida Nosso Jesus Cristo é ele quem o deseja humilhemos recebamos no coração contrito cheio de amor ainda que eu não mereço ainda que eu seja um miserável não tem que estar estar de graça e se nós você um pecador fala agora vou comungar porque Jesus está me chamando para comungar não está chamando para comungar está de graça muita atenção é e é ele quem nos convida ele que o deseja sempre comunhão diária segunda dica não tem cabimento aqui o terceiro conselho exame de consciência todas as noites Nossa aí alguém vai ver meu Deus toda noite a o Padre Pio resolve esse problema aqui com argumentos que você não vai conseguir contra argumentar ele diz assim é um exame de consciência mesmo breve mesmo breve é necessário todas as noites e nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou e olha que coisa breve brevemente que eu fiz hoje conforme o dia hoje meu trabalho as pessoas com que eu tratei o meu apostolado eu trouxe mais um para o Padre Pio eu fiz algo pelo Padre Pio e eu receio o devoção fiz em meu terço meu Rosário eu lembrei de todas as pessoas que precisam de orações o exame mesmo breve nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou enderece todos os seus pensamentos a Deus consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos e olha só que coisa linda e entretanto alguém disse ao Padre Pio que pensava que o exame de consciência todas as noites era inútil Nossa eu só tenho coragem de dizer isso para ele mas vai ver a resposta porque afinal nós já sabemos o que é pecado e se cometemos ou não e se eu já sei que não tô em pecado está pecado estou estado de graça e aqui exame de consciência toda a noite e o santo respondeu da seguinte forma é verdade porém é genial o comerciante experiente não só mantém um cálculo durante todo dia do que ganhou ou perdeu em cada venda como todas as noites ele faz a contabilidade do dia para determinar o que deve ser o que deve fazer no dia seguinte é genial é o bom vendedor ele não roubou não fez nada como ter um pecado ele vendeu comprou vendeu comprou vendeu mas no final do dia ele faz um final do dia ele faz uma contabilidade eu ganhei eu perdi o que que eu tenho que fazer amanhã é né assim também espiritualmente é dessa forma o que eu ganhei hoje que eu perdi o que eu poderia ter ganho e não ganhei e continuou Padre Pio disso se depreende que é indispensável fazer um rigoroso exame de consciência breve mas lúcido todas as noites aí o terceiro conselho do Padre Pio não sei se você pode acreditar não tinha de necessidade abuso mas luka antes olha se você Não vai esquecer que você ter ganho lembrou os específicos de não adorado e nós esquecer de queください puja